Olá galera, sejam todos bem-vindos à programação de lives para esta quinta-feira, dia 29. Se faltou alguma live, galera, você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Confira! E a partir das 19h as lives rola com a Edmilson Batista e várias participações no YouTube. Confira a próxima. Também você vai curtir nesta quinta-feira uma super live com o Tiaguinho. Rola também no YouTube, galera, às 20h. E ainda uma super live de aniversário com o Hilton Pinheiro. Também rola no YouTube às 20h e o link vai ficar na descrição, galera. Você vai curtir também uma super live quinta do Modão com o Beluco. Também nesta quinta-feira às 21h. E ainda você vai curtir nas outras plataformas, galera. Vamos conferir a super live no TikTok. Você vai curtir o Zé Felipe a partir das 19h no TikTok. Você não pode perder. E ainda uma super live na plataforma do Instagram com a Paula Fernandes, galera. Você não pode perder as 19h. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários qual o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho